Olá, meus amados amigos intercambistas, estou de volta, acabei de gravar um vídeo, é que aconteceu algo muito legal, olha como tudo começa, né? Assim como tem vocês que falam comigo, tudo isso aqui no meu WhatsApp, é gente pedindo informação, ou clientes que eu dou a mentoria, assessoria, enfim, alguém isso aqui, agora só que quem fala comigo também são os hotéis, pedindo gente, você não acredita? Olha aqui, hoje, o meu WhatsApp, hoje, acabei de às sete da manhã, sete e dez da manhã, Good evening from Muscat, Oman, Oman é um país lá no mundo árabe, tá? Aí eles vão falando aqui, estou procurando por garçonetes e supervisor de alimentos e bebidas, alguma recomendação? Me avise, aí eu vou pedir o site do hotel, ele já me mandou, enfim, então, eu liguei para ele, já conversamos, então olha o que acontece, olha um exemplo do que a gente faz para clientes VIPs, aqui na agência nós temos diversos programas, contratos e agenciamentos, tá? Então, o cliente VIP é a minha vitrine, então os meus custam um pouquinho mais caro para ser VIP, mas ele é meu cartão de visitas, então está aqui, meus clientes VIPs, então eu tenho dois tipos de clientes VIPs, os que me pagam para ser VIPs, Juliana, Daniel, Gisele, e tem também os meus clientes negros, lembra que eu te falei que aqui negro é especial, cliente VIP, então o Victor não me pagou para ser VIP, mas eu estou dando para ele todos os meus clientes negros, eu nesse mês de novembro, né? Black Friday, Black Lives Matter, eu estou inconformado do que aconteceu no Carrefour, no Rio Grande do Sul, então é o seguinte, então o cliente VIP, ele é o meu cartão de visita, toda empresa que faz contato comigo por e-mail ou por WhatsApp e me pede clientes, primeiro eu mando os VIPs, então depois eu mando os demais, né? Eu vou contar gotas, um pouquinho por vez, então está aqui, vou mostrar aqui, esse aqui é o meu amigão Victor, o Victor é uma pessoa maravilhosa, é da Bahia, mas veio para São Paulo já há muito tempo, esse aqui é o Victor, experiente, gente boa, profissional dedicado, responsável, amigão, tem vídeo dele no canal do YouTube, tem vídeo por aí, então todos os meus clientes negros, se eu dou um atendimento, é VIP, para mim é VIP, são eles também, ganham conquisto essa mentoria específica que eu gosto de fazer, gosto de dar, então gente, isso aqui é o que a gente faz nessa nossa rotina, fiquei feliz de receber aqui, vou falar agora sobre Oman, que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar de Oman, não é? Mas Oman é o seguinte, onde eu estava, que me perdi tudo aqui, onde eu estava separado já, é assim, coisa ao vivo, coisa ao vivo é assim mesmo, vamos lá, cadê Oman? Ah, tá aqui, antes eu falo aqui, as três moedas que mais valem no mundo, estão no mundo A... Vamos carregar aqui, então, sabia que o dólar não é a moeda que mais vale no mundo, nem o eu e a libra esterlina, mas as três moedas que mais valem no mundo, estão no Oriente Médio, o primeiro, o número um é o dinar no Kuwait, vale 3 dólares e 30 centavos, 30 centavos, né, cada dinar. As outras duas moedas que mais valem no mundo, vem o dinar do Bahrein, 2,65, e o real de Oman, Onde é esse hotel, que vale 2,60, gente, uma moedinha deles de 1 real compra 2,60 dólares, vamos fazer conta? Quanto está o dólar hoje? Vamos ver quanto está o dólar hoje? Dólar, cotação, vamos lá, cotação, dólar hoje, Cotação, dólar hoje, vamos ver, 5,37. Sim, gente, uma moedinha deles, então, vamos fazer conta? 5,37 vezes 2,60, não, pô, vamos fazer a conta certa, vai. Estou aqui no meu celular fazendo conta, vamos ver, minha calculadora mágica no meu celular, então, 2,60 vezes 5,37 igual 13 reais. Uma moedinha deles de 1 real, uma moedinha deles de 1 real, vale 13,96, 14 reais. Por isso que eu faço uma promessa para vocês, gente. Então, poupe, lucre 3 anos o seu atual salário em apenas um ano no exterior. Eu não quero saber o quanto você ganha, mas eu vou te perguntar agora, quanto você economizou no mês de outubro? É mês de outubro, você ganhou teu salário, você pagou todas as suas contas, aí sobrou alguma coisa, não é? Quanto você poupou, aplicou? Eu quero saber este valor, eu te garanto agora, que você vai fazer, vai poupar, vai investir 3 vezes mais. São 3 anos de salários em apenas um ano no exterior do que você ganha hoje, do que você poupa, do que você economiza. Sabe por quê? Você não tem custo de vida, transporte, moradia, nem alimentação muitas vezes. Não tem impostos no seu salário. Então, essa é a minha promessa para você. Você prova, mostra, quando você me contratar, você vai me falar, Marcelo, olha o quanto eu poupei no mês passado. 9, que eu vou conseguir o triplo disso lá. Se eu não conseguir, devolvo o seu dinheiro, faço o que você quiser, tá? Mas esse é o meu desafio, minha meta. 3 anos de salários em apenas um ano no exterior. Está aqui, ó. Entrou o hotel de Oman, e já mostrei o agenciamento VIP, e espero que você tenha compreendido isso, como que é o nosso dia a dia. Se você já é cliente, fique tranquilo, o hotel vai receber o seu currículo, vai receber a sua ficha, que eu vou mandar, e que eu mando um pouco por vez. Eu tenho bastante, né? E você que não é cliente, pega o pirulito, ou chupa o dedo, e fica vendo mais uma oportunidade, mais uma vaga, passando na sua frente, e você aí só olhando, igual o cachorro, na frente de açougue, vendo aquele monte de carne pendurada, lambendo os beiços, e uma vaga pode ser sua. Seja meu cliente, seja meu mentorado, seja meu aluno, que eu te garanto isso. Vou te conseguir 3 anos de salários, em apenas um ano no exterior. é isso que você quer, é isso que você busca, então você encontrou. Gratidão imensa, até o próximo vídeo.